Desde que você se foi Estou sofrendo Não consigo esquecer O que passou Hoje eu quero lhe falar Toda a verdade Outro amor eu já procurei Mas não esqueço de você A saudade vem lembrar A todo instante Que eu não poderei viver Sem seu amor Outro alguém não soube dar O carinho que perdi Não consigo Viver sem você Sei que a vida para mim Não vale nada Só você e mais ninguém Me faz feliz Esse amor me faz sofrer Me alucina Porque Deus me fez assim Viver para amar você A saudade vem lembrar A todo instante Que eu não poderei Que eu não poderei viver Sem seu amor Outro alguém não soube dar O carinho que perdi Não consigo Viver sem você Não consigo Viver sem você Viver sem você Forar você Não consigo Viver sem você Viver cela Obrigado.